Aê eê ô! Aê eê ô! Jesus mandou as criancinhas Correr às rodas francas do jardim Jesus mandou as criancinhas Correr às rodas francas do jardim Para enfeitar o dia de hoje O altar da nossa deusa, mãe Oxum Para enfeitar o dia de hoje O altar da nossa deusa, mãe Oxum Não flores, mãe, não flores Eu tenho o meu querer São flores, mãe, são flores Eu tenho o meu querer Hum, hum, hum Ai, eu, mamãe Oxum Hum, ai, eu, mamãe Oxum Ai, eu, mamãe Oxum Ai, eu Bala Oxum Olha a banda da senhora Bala Oxum Ai, eu, já vai embora Bala Oxum Ai, eu Bala Oxum Olha a banda da senhora Bala Oxum Bala Oxum Ai, eu, já vai embora Bala Oxum Bala Oxum Olha a banda da senhora Bala Oxum 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 Olha os filhos teus